Sabemos que a imoralidade sexual, os que praticam, não herdarão o reino dos céus. A Bíblia fala sobre isso. Paulo também fala àquele que não aguenta que é melhor que case. Mas sabemos também que tem pessoas casadas que praticam a imoralidade sexual. A pornografia afetou a sua mente? Você precisa assumir isso. As mulheres da vida real deixam de te impressionar porque as bonecas de prático desse mundo sujo te iludiram. Isso é um problemão porque é quase impossível se casar com alguém que não te satisfaça fisicamente. Além de largar a pornografia, você precisa cuidar dos seus olhos aqui no Instagram, TikTok, YouTube, etc. Não adianta deixar os vídeos de lado. Se por aqui mais consome fotos recheadas e mentiras sexuais, sensualidade ilícita. Sabemos que as escrituras sagradas falam muito sobre isso porque de tal maneira os praticantes disso não herdarão o reino dos céus. E muitas coisas não se agradam de Deus. Por isso, cuidado, gente, com a imoralidade sexual. Essa vai te deixar perturbado. Não vai se satisfazer. Busca o Senhor. Pede perdão. Converse com algum líder seu, religioso, sobre a questão do vício, dessa desgraceira da pornografia. Para você se cuidar sobre isso porque sua salvação vai ficar, não vai ficar garantida se ficar de tal prática. Em nome de Jesus. Amém. Fique em paz. Que seja liberto. Em nome de Jesus. Amém.